Fala minha gente, vamos nesse exato momento conferir essa treta, esse babado que aconteceu ali no Big Brother Brasil Desde já eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele joinha bacana Porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em relação ao Big Brother Brasil Larissa falou o seguinte logo após a eliminação do Cesar Black e ali a conquista da Domitila Larissa falou, agora tem Sara e Alface só, era uma galera agora só tem eles Se tiver que puxar outra pessoa, tem que ser ele, só tem dois agora E ele sabe que os dois podem ir para o paredão, nós somos maioria e fazemos o que a quiser Porque o Brasil já comprou o nosso jogo, o poder da eliminação está com a gente Quem a gente colocar para ir para o paredão, o Brasil vai comprar a ideia Disparou ali ela, Larissa, dentro do quarto Vocês concordam com a Larissa sim ou não? Comenta aqui, assista esse vídeo que está aparecendo logo aí na tela Uma treta terrível que aconteceu na madrugada Assista e fique por dentro de tudo Tchau 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 Tchau